o salve galera da dizendo mais um vídeo vou trazer hoje mais um analisando contas cara hoje nós é encosta vida e vamos olhar cara aí tá indo lá para o servidor 468 mora 468 ontem não consegui postar galera porque eu não consegui gravar treino então eu só postei um vídeo já tinha gravado manda b10 só tem que tomar cuidado para não olhar a conta repetida mano fica vendo dito que eu sou esperto o nig do cara é o basley é o king é o top 1 que ele falou e o top 1 que é o paulo só vê quantos que o negócio do paulo cara não vai ver ele não tem ninja não entrou lupa com isso aqui mesmo vou dar uma olhada na conta dele cara ele é nível 86 legal ele tá com a veste nível 5 tá usando o cacuzo tá cheio de sasuke uma formação bem forte adara chizui vou começar no sasuke tem 60k de força individual 13k aqui tem 12 e 58 individual aqui tem 61 individual tá meio pra trás a mulher está conseguindo um movimento e mais forte o meu o meu a mãe tá fogando tudo no primeiro tá certo certo o tiro deixa eu ver aqui a pedra tá indo pra 11 e aqui tá 6 aqui tá 6 aqui tá errado cara aí a gente vem cá tá com a pedra nível 7 e não puro 8 no segundo mundo já mais se ele tá cheio do cara quanto mais tempo ele tá cheio de ficar vivo melhor pra você direto você vai tancar vai dar controle vai refletir então mano tem que dar uma focadinha no segundo move que ele é muito importante cara o terceiro e quarto tá ali pela utilidade você nem usa né o segundo e o primeiro e segundo é o que mais importa né primeiro move ele tem 23k com 2 refino 10 pedra 11 é que o servidor é novo né mano então não dá pra falar que o refino dele tá pra trás tem que ter como e colocou uma macatama 8 pode ser que não é frio né mano conta dele é bem massa mano parabéns e cara parabéns meu parceiro king anota aí pro mano king vai cara vai vai 8.1 cara parabéns a conta do king tá muito forte cara parabéns mesmo quanta massa hein mano opa próxima o cara é do 320 toma cuidado pra não ir repetido cara fã de olho acho que 320 eu nunca fui tá bom né é nunca fui vamos olhar o nick ele é top 2 do servidor sem a fusão e top 24 com a fusão e aí aquele que está aqui mesmo né clarinho tá porra o primeiro tem 600 cabra vamos lá ver nosso amigo que caro e tem naruto corno 4 estrela roubado ele tem 215k de força tem a veste 7 tá usando naruto corno é madara cúpula e amato vamos lá vamos dar uma olhada aqui mano ele é tranca nível 78 e tem 9k 8900 12k e 23k o primeiro move ele tá muito forte pro nível dele o primeiro move dele tá bem forte cara pro nível 78 ali ó tá de parabéns cara as pedras indo pro 12 aqui tá legal refino 7 e 7 e 7 aqui ele fez merda colocando 1 pro 9 mais releva aqui tá 8 a pedra 6 aqui ó ele fez certo ele focou um pouquinho mais no segundo move do que focar em terceiro quarto ele é do segundo move é mais importante acho que eu tô com 7 dele não sei né é esse então mano parabéns mesmo clarinho parabéns mesmo chegou com o nome dele é vitinho ou vitinho parabéns ao parceiro vitinho cara só conta é muito muito forte e a nota voando vitinho é 7.3 parabéns cara vamos lá estamos juntos mesmo aquele tá aqui paradão tá com atacar ele não tem triste vamos para o próximo o cara é do 281 olha pro 281 servidor 281 cara vamos dar uma olhada aqui na conta do nosso parceiro é Crowley é Crowley é Crowley vamos ver se é quando o nosso parceiro é Crowley é Crowley é muito forte Crowley cara eu nem fiz saque mano já era eu faz 10 minutos mais dá tempo mano de noite eu faço essa pôr bora bora Como que vem, qual é Qual servidor Ele é o top 2 O fundido é o 18 Aqui ó Aqui ó Vamos lá mano Ele tá nível 90 Tá com a veste 7 Tá usando Kushina, Iruka, Shikamaru E Punho, formação que eu tava usando também Muito forte Ele tem 9,800 no punho 10K no Shikamaru 11 no Iruka E 20 na Kushina, tá legal mano Acho que você vê que ele coloca mais um pouquinho Nesse Iruka hein cara, tá lá Ele tá colocando as pedras 7 no Iruka agora É o que eu falei mano Tem que colocar essas pedras 7 aí mano Iruka de primeiro ataque Tentar pegar alguma coisa aí O efeito tá legal Olha o polimento do cara Cara, cadê o Will agora mano Pra falar dos polimentos Olha lá, tem 4 polimentos O laranja Que tem 4 laranja E aqui tem full laranja Olha isso mano, full laranja Cara, parabéns Cara, parabéns aí Pra você colocar um movimento full laranja Mano, o cara tem que gastar muito hein cara Ou ser muito cagão né Porra Segundo move ele tem C8 8 Aqui já é vez merda hein cara Você deveria ter colocado o F8 no segundo move Olha lá, foi Tinha que ter colocado mais F10 aqui na Kushina Que é mais importante Nossa, colocou o F8 no seu movimento tudo Não, não faz isso não cara Não coloca esses F8 no Chikamaru não mano Foca na Kushina Então deixa lá Olha isso Colocou até no punho mano Se trolou cara Se trolou aqui mano Colocou o F8 no aqui Até no segundo move se trolou Você deveria deixar dos 6 ou 7 Deixar as 7 Foca tudo na Kushina mano Tem F8 na Kushina Importante Muito importante O F8 no Chikamaru não é Se você coloca esses F8 no tudo aqui na Kushina Tá com os 22 de Minha Ataque Uns 21 de Cristo E faz muita diferença Anota então pro nosso parceiro O Crowley Vai ser Pelo nível dele O servidor e tal mano Vai dar nota pra ele de 4.2 Cara Parabéns e Crowley Não tinha massa Tem um Kaku aí O Kakuzão bolado Shizui Naruto Kurno Parabéns que Mano Crowley Offline Agora vou analisar o Hiruzen mano Passar fome na porra É do nosso servidor que ele falou Hiruzen é um riso É de sua cara Vamo lá na cor do Rizocca cara Vamo lá na cor do Rizocca cara Saiu um saquezinho pra nós que nem rapaziada Porra Vamo ficar aqui Vamo ficar aqui Tipo Como que ele não quer nada O Rizocca aqui Ó o Hiruzen Tá no top 9 Tem 220k de força Tá nível 94 Vege 5 9k no punho 9 no Killer Bee 10 no Shizui E 21 no Naruto Beleza Colocando as pedra 12 Rip no 8 Nossa É um SS ali Mas o cara é nível baixo 7 Aqui você não faz isso aqui não Hiruzen Coloca essas pedras Essas Esse primeiro ataque 7 não Tira Deixa 6 Eu deixaria 5 Não coloca essas pedras Nível 7 Aqui no primeiro ataque Não Coloca tudo no segundo Move Viu 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 O 8 O Hiruzen Tem que Ó o Hiruzen Tem que Comer seu Kakuzu Mano Pega o Itachido O Hiruzen Aí você pega o Itachido Você já tem o Kakuzu Com a Estrela Tô ligado E já era Mas Coloca o Itachido Kakuzu E Konan Vai fazer uma força Muito massa Tá com 22k de Nijuts Pelo nível dele também Aqui ele não separou muito O segundo move Com o terceiro e o quarto Que nem eu falei Ele tá colocando pedra No terceiro e no quarto Então a nossa Para o nosso mano O Hiruzen Vai ficar aí mano Para 4x Pontos mano Por Hiruzen cara Pelo nível dele Que ele tá colocando O safado Colocando as pedras Tudo errado Quatro pontos Nossa mano Hiruzen cara Parabéns Hiruzen Mas a conta é muito forte A conta é top 9 O servidor mano Gancho Muita gente Tamo junto Hiruzen Nós cara Vamos para a última conta Servida de zeito Cara Servida de zeito O cara é do rank 5 Sem fusão É Jill Silva Vamos dar uma olhada No Jill Silva Ele é nível 104 né cara O cara é nível 104 Ele tem a veste nível 8 Olha mano A veste da hora É nível 8 Cara Parabéns Hikage Samui E Mabui né mano Que compunho Ele tá com 9k no punho 9k aqui 9k na Samui Aí já tá errado Deveria ter colocado Alguma coisa a mais No segundo move Que é Samui Vamos ver as pedras Não Essas pedras aí colocou 8 Mano Terceiro e quarto Mano Não vale a pena não Mano Ah Aqui já fez errado Meu parceiro Jill Silva Cara Eu aconselho Retirar essas pedras aí Do punho Da Mabui Tá 8 Deixa 5 mano Deixa 5 cara Gasta tudo aqui no Hikage Vai upar tudo Pro 11 Que a paz Você vai ficar Na beira Pra upar um pro 12 E deixa aqui Da Samui Pro 10 Também Que é importante O segundo move Tá com o Fino Foi Tô aqui Legal Aqui tá Foi Aqui tá Já deixou Fou Que não Aqui trollou Mano Aqui deve ter 7 Foi Não Nossa Colocou Até 9 Aqui 8 8 Aqui você trollou Também Olha o tio Silva Mano Você vê Fogado No primeiro move Ele Faltar um Aqui ó Seu Pau Deixa o Primeiro move Fudo Ele Ele tem 17 Caras Demero Ataque Nível 104 Ele tem Os ninja Legal Então Mano Se você Largar De focar Mabui E o punho Com o terceiro Quarto Foca Todo mundo No Haikage E o Nossa Muí Cara Que vai Melhorar Muito Essa conta Meu parceiro Tio Silva E essa Veste Muito Maneira Tamo Junto Cara Essa foi A última Conta A nota Para Nossa Mano Tio Silva Vai Ser De 2.1 Cara Parabéns Porque É um servidor Bem antigo Né Mano 2.1 Pro nosso Mano Dio Silva Parabéns Dio Silva Caramba Se focar Certinho Mano Então A gente Não Após Ela Terminando Mais um Vídeo Valeu Para A gente Vamos ver Se eu Cata Um Saque Aqui Mano Amilda Valeu Rapaziada Logo A hora Vai Ter Live No Youtube Fique Esperto Eu Vou Fazer Live No Youtube Que Não Sei Se Vou Chegar Tempo Hoje Vamos Ver Valeu Tamo Junto Valeu